Vai como um vento solto numa campina Desliza na relva verde que vai subindo pela colina Todas as folhas secas viram tapete aqui nesse chão Nos pés desse homem bom que só tem amor no seu coração Vê outra madrugada que vem chegando Fala com os passarinhos, brinca com as flores, vai meditando Ele é um mensageiro da alegria e jamais da dor Quer a felicidade da humanidade, seja onde for Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo o bem Ele é um homem bom, distribui amor e tudo o que tem Cheio de amor e fé, ele é nosso irmão Aquele grande amigo que no perigo estende a mão Tem no olhar a calma, tem luz na alma e na sua voz Tem sempre uma palavra de amor e paz pra dizer pra nós Sabe tudo o que diz o livro sagrado E tudo o que ele ensina em seu coração, ele tem guardado Quem sabe o nome dele, se é Pedro ou Paulo ou se é João Só sei que é um homem bom porque tem Jesus no seu coração Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo o bem Ele é um homem bom, distribui amor e tudo o que tem Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo o bem Ele é um homem bom, distribui amor e tudo o que tem Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém